Você só tem amigo que pensa igual a você? A gente pensa igualzinho! Só conversa com quem tem opinião igual a sua? A gente pode discordar um pouquinho? Que tal dar chance pro desconhecido? Pro novo? Pode ser legal navegar num mar de ideias novas. Opinião diferente não é melhor nem pior que a sua. Não concorda? Eu concordo. Concordo. Eu discordo. Ué, tudo bem também. Skol, redonda, sai do seu quadrado. Se beber, não dirija.